Esse DJ tocava seu bimba, Mestre Dima tocava seu bimba Esse DJ tocava seu bimba, Mestre Dima tocava seu bimba Todo seu banco de madeira, ele ensinava o nó O jogo da capoeira, esse DJ tocava seu bimba Esse DJ tocava seu bimba, Mestre Dima tocava seu bimba Esse DJ tocava seu bimba, Mestre Dima tocava seu bimba Esse Verde Angola, trazido no arvio negreiro Ele trouxe na vaiagem, Mandiga, Valente e segredo, óleo negro Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo Ele entrou-me na bagagem, mandinga no nar de segredo Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo Ele entrou-me na bagagem, mandinga no nar de segredo O berço é a suridão, sou a sorrente da vida Nunca sai da minha memória, enquanto o livro é de olhos do rio Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo Ele chegou pelo mar, desde o nar de segredo Até hoje é engravidado, sofrendo com o brilho de olhos do rio Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo Ele entrou-me na bagagem, mandinga no nar de segredo O berço é a suridão, sou a sorrente da vida Nunca sai da minha memória, enquanto o livro é de olhos do rio Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo Ei, nego que veio aqui agora, tá dito no nar de segredo A roda tá cura, vem, 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 vem cá, vem cá no prato da baiana Vem, 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 vim, acarajé, vim, vei no meu vassapá Vem, 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 que tá chegando Eu, né, nunca vou te chegar, ora, põe a vim, vem, nessa roda Eu também quero o lugar do prato da baiana O acarajé, o meu vatapá O acarajé, o meu vatapá O acarajé, o meu vatapá O peixe amado, o nem veteu E o seu preto, o que vive Vem o prato da baiana O acarajé, o meu vatapá O desejo que tá chegando E o México acabou de chegar Ora, põe a desejo nessa onda Que eu também quero O suca e o prato da baiana O acarajé, o meu vatapá 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 Música 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 Música